Rir é o melhor remédio, esse ditado é antigo. Empreender sorrindo nem sempre é fácil, mas o doutor Rizadinha tem a receita. Eu digo que rir, além de ser o melhor remédio, é também o melhor negócio. E existem maneiras de você ganhar a vida rindo sem precisar contar piadas, ser engraçado, nada disso. Apenas trabalhando a risada como atividade física e levando essa prática para dentro de empresas, hospitais, escolas, visando combater questões de assédio moral, o bullying, junto às crianças, para que elas entendam que eu não preciso fazer o coleguinha de motivo da minha risada. Eu posso rir com ele e não dele. Toda essa graça ele trouxe de bem longe. A Yoga do Rizadinha é um movimento que começou na Índia em 1995 por um médico que ele chegou à conclusão que o nosso corpo não diferencia uma risada simulada de uma risada verdadeira. O corpo entende que é risada. Então todos os neurotransmissores que geram os bons humores são produzidos em larga escala. A Feira do Empreendedor 2019 foi assim. Todos aqui saem como o doutor Rizadinha. Eu estou gargalhando na Feira do Empreendedor. Eu estou gargalhando. Nós estimamos que já passaram pelo nosso stand mais de 3 mil pessoas nesses três dias. A gente conseguiu já reunir aqui mais de 25 pessoas nesse espaço praticando a Yoga do Rizadinha. Um dia a gente conseguiu já de todo LOVE.